Hello students, turma do sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês daqui da escola Newton Ferreira da Silva, vocês já me conhecem, sou o professor Fábio e para quem estiver vendo a nossa aula pela manhã, good morning, quem estiver vendo a nossa aula de inglês só pela tarde, good afternoon, e quem estiver vendo a nossa aula de inglês pela noite, good evening ok? No nosso assunto de hoje, como vocês estão vendo aí no slide, a gente vai falar um pouquinho sobre Thanksgiving, que quer dizer ação de graça, happy Thanksgiving, feliz dia de ação de graças, ok? Então aqui, na nossa Thanksgiving, eu trouxe aqui para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho sobre essa cultura, certo? Mais originada dos Estados Unidos Então aqui a gente tem, no próximo slide, a gente tem aqui um comentário What is Thanksgiving? O que quer dizer? O que significa Thanksgiving? O que significa ação de graças? Então eu vou fazer a leitura aqui para vocês, acompanha aqui no slide, aqui do lado Thanksgiving is a special holiday where families and friends get together to celebrate the things they are thankful for in their lives It is a federal holiday, so schools, banks, post offices and government offices are closed It is celebrated on the fourth Thursday in November O que que tá dizendo aqui? Diz o seguinte aqui O que é ação de graças? Aqui diz que o dia de ação de graças é um feriado especial onde as famílias e amigos se reúnem para celebrar as coisas pelas quais são gratos em suas vidas Como é o feriado federal, escolas, bancos, correios e escritórios do governo são fechados É comemorado na quarta e quinta-feira de novembro Praticamente na última semana de novembro, especificamente na quarta-feira, ok? Então aí seria o nosso Thanksgiving No próximo slide continua um pouquinho mais sobre o assunto The pilgrims come to America E aqui embaixo fala o seguinte To be able to understand the story of Thanksgiving and why we celebrate it You need to know how and why the pilgrims came to North America O que que quer dizer, o que que tá escrito aqui nessa pequena leitura que eu fiz Aqui fala aqui no título que os peregrinos vêm para a América E peregrinos são aquelas pessoas que vêm de um lugar para o outro Então aqui diz o seguinte, na leitura que eu fiz Para entender a história do dia de ação de graças e por que celebramos Você precisa saber como e por que os peregrinos vieram para a América do Norte Foram lá para a América do Norte, ok? Então aqui no próximo slide tem um pouquinho mais sobre o assunto Who were the pilgrims? Who were the pilgrims? E aqui no comentário fala o seguinte A long time ago, the king of England said that everyone had to go to the church that he wanted them to go to Some of the people didn't want to go to the king's church Because they had another church they liked better They believed that it was unfair that the king was telling them what to do So they decided to get away from England and go to another country Olha que tenso O que foi que eu fiz nessa leitura aí que eu li há pouco? O que foram os peregrinos? No título aí como pergunta É complicado, né? No próximo slide a gente fala o seguinte Voyage to America E aqui no texto diz o seguinte No pequeno comentário Tá, o que que diz aqui Sobre um pouquinho mais sobre esses povos Viagem para a América Aqui fala o seguinte Eles embarcaram em um grande navio chamado Mayflower Com alimentos, rifles e ferramentas para construir Eles decidiram ir para outro país Para começar uma nova vida onde pudessem ter liberdade religiosa Eles foram chamados de peregrinos Eles chegaram à América do Norte em 1621 Muito tempo atrás Já, né? Então aqui, logo adiante a gente tem a History of Thanksgiving Que seria a história da ação de graça Vamos entender como começou tudo isso Vamos ver o que que tá dizendo aqui Aqui diz o seguinte Aqui diz o seguinte, na tradução Sobre a história da ação de graça O primeiro dia de ação de graça foi em 1621 Quando os peregrinos convidaram os nativos americanos Para uma festa de três dias Para celebrar a colheita de outono Os peregrinos e os wapanogs Wapanogs Também aproveitaram esse feriado Para agradecer a Deus pelo que eles tiveram em suas vidas Legal, né? Um significado tão bonito, tão forte No próximo slide, aí diz o seguinte Today's Thanksgiving Feast E aqui no comentário diz Então aqui o que que diz Nesses comentários aqui específicos Festa de ação de graças de hoje Certo? No dia de ação de graças As famílias se reúnem e celebram o que lhes é grato O que lhes é grato Então geralmente come uma grande refeição A coisa mais popular para comer no dia de ação de graças Como vocês estão vendo aí na foto É o peru Então aí nós temos o Live Turkey Que é o peru vivo E o Cooked Turkey Que é o peru já abatido aqui Preparado para a refeição No próximo slide A gente tem aqui Thanksgiving Foods Aqui as comidas da ação de graças Que são muito comuns lá no banquete Nas refeições Representando essa data Nós temos aqui a Cranberry Salsa Que aqui seria o molho de cranberry Cranberry é um tipo de fruta lá da região Certo? Provavelmente como se trata de fruta Deve ser um molho doce Nós temos também aqui o stuffing E o que seria esse stuffing? Bom, na tradução dele ao pé da letra Seria tipo várias coisas Mas é o que eu posso especificar para vocês Stuffing é um tipo um recheio Muito comum nas festas de fim de ano americana Que ele pode ser doce Ou ele pode ser salgado Sabe aquele dia, pessoal? Em que tudo que tem na geladeira São algumas sobras de alimentos diversos De outras refeições Assim surgiu o nome do stuffing Ok? O prato pode reutilizar O prato pode reutilizar o que sobrou De algumas refeições E ainda pode ser preparado Com antecedência para facilitar a vida Certo? Nos Estados Unidos é chamado de stuffing Você pega várias sobras das coisas aí Que tem na geladeira Que tem lá disponível E você prepara um stuffing Fica até chique você falar, né? Vamos comer hoje um stuffing, pessoal O que você tiver ali na geladeira Você coloca ali para a família Para a família comer O pessoal acha até isso em stuffing Deve ser bom pelo nome, né? Então prepara o stuffing aí para o pessoal Então aqui no próximo Também a gente tem aqui, olha O mashed potatoes and gravy O que seria isso daqui? Esse mashed potatoes and gravy Aqui seria especificamente O purê de batata em molho Pode ser bom Parece bom E aqui nós temos a pumpkin pie Que seria a torta de abóbora Deve ser bom A abóbora, tipo, conhecida como jerimum Aqui, né? Na nossa região Parece bom Então É Deixa eu ver aqui A primeira festa de ação de graça Como mostra aqui no slide Então aqui diz o seguinte O que está dizendo aqui Nesse comentário Aqui o que significa em português A primeira festa de ação de graça Os peregrinos e nativos americanos Não comeram peru No primeiro jantar de ação de graça Os peregrinos Eles caçavam patos para o jantar E os vapanogos Eles caçavam viados para comer Certo? Os servos Todos também comeram frutos do mar Repolho Cebola Milho Frutas Nozes E abóbora Ok? Então aí nós temos aí algumas comidas aqui embaixo O deer Que seria o cervo, né? O veado Tem o duck Que é o pato Squash Que é o tipo de abóbora Tem umas menores Temos aqui a seafood Que seria os frutos do mar Comida, né? Do mar E fruits and nuts Que seriam as frutas e as nozes Que é isso Fazia parte ali Do banquete Ali Referente ao Thanksgiving Que é a ação de graças E essa é a nossa aula de hoje Sobre o Thanksgiving Aqui que é uma cultura muito comum Nos Estados Unidos E é uma aula bastante rica Aqui para passar informação Sobre isso Para vocês Então a gente vai ficando por aqui Deixo um abraço virtual para vocês E nos vemos na nossa próxima aula Ok? Bye bye See you next time Tchau 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 Tchau